Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Budo Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso Rocket League E no vídeo de hoje a gente trouxe alguns convidados O link da galera toda vai estar aí na descrição Então já deixa aí o seu joinha E vamos pro vídeo Cara, vocês tem que ver o meu carro O que eu coloquei nele? É o Excelência e o Cris Vai, cruza aí Se vê eu montar o vão, quebra o carro dele Nossa senhora Caraca Para o montar o vão, dá pra parar ele Vira carro Não deixa Já começamos mal Só pra eu saber O time é eu, o Cris E eu, vagabundo Johnny Pudeu Ah tá Já ficou o Jean, o Montalvão e um bote Isso É Jean, traidor Olha lá Olha lá Nossa Quase Onde você fez, Silêncio? Vai lá Vai lá Mais uma Mais uma Volta aqui bola Volta aqui bola Ai não Carrinho Vai carrinho Vai pra frente Vai, vai, vai Tô voltando Ó Que que é isso, velho Eu tenho um Joga essa bola pra frente Tirando aí Um chugelinho Tô de armstrong ali Ó Não, não Vai, Jhonny Vai, Jhonny Vai, Jhonny Vai, Jhonny Eu tô perdido aqui na câmera, cara Minha câmera frustrada Boa Vamos, eu tô aqui, eu tô aqui Jhonny Ronaldinho Ai, errou Tá passando direto, velho Esse gol contra ou não? Gol contra Gol contra Gol contra Gol contra Gol contra Gol contra Que bom Passei direto, mano Que bosta Caraca Desgol contra tudo, rapaz Bom gol esse aí, hein, Cris Isso Joga essa bola pra lá Isso é um gol de honra Sai fora, sai fora, sai fora Sai fora Vai, cruza aí, moto Sai fora Boa, 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 boa Pera aí, Carlinho Ai, meu Deus do céu Vai, vai, vai Não, vai não Vai lá pra frente Vamos lá, mano Vamos lá agora, hein Meu Deus do céu, velho O treco tá sinistro aqui Vai, volta essa bola, mano Não Cruza, Jhonny Não, não, não Meu Deus Nossa Ah, pô, 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 sou sujo Ah, vai Ah, sensacional Olha isso, rapaz Joga muito Joga nada Não Vai, pô, pega, pega, pega Tô aqui defendendo Tô aqui defendendo Sou goleiro agora, hein É o gol daqui, ó De... Tira essa bola da E, rapaz Tô sem turbo Nossa Vai, vai, tira lá, tira lá, tira lá, tira lá, Cris Vem cá, bolinha Boa Tirei o cara aqui da bola Tira da E, rapaz Vai, Jhonny, vai, Jhonny Cruza Cruza, cruza, cruza Boa, bote Ai, meu Deus do céu Tira, tira, tira Vambora, bora, bora Vai, vai, vai Quase, velho É só chutar da frente Chegou Ai, vagabundo Ai, meu Deus Vai, 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 agora Dá tempo, dá tempo Vai, Jhonny Não vai, não Não vai, não Erra Não, não, não Vai, vai, vai A bola tá lá Ó, vou tacar Vou tacar Não Volta, volta, volta Ah, velho Vai, vai, Jhonny Chuta que é tua Puba Vai lá É agora É agora É agora É agora Nossa senhora Eu defendi loucamente aqui Vai, multa Não Caramba, errei Puba Ai, carai Tira pra fora Tira, tira 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 Cadê a bola Boa, boa, boa Boa, vai, faz mais um Faz mais um Último segundo Beleza Caraca Ih Quem ficou agora no time? Aqui, pare Olha meu time Eu, montar o vão e... Meu Gente, eu não sei o que que é o Jean Ai, cruza aí, cruza Vai Não Eu vejo que eu... Não, quase que eu fiz um gol de ré, velho Mota com tudo Yeah Tirei Aqui, monta Ah, tô indo, tô indo lá, tô indo lá Bora, Jhonny Bora, Jhonny Comunicação é tudo Vai lá, moleque Ah, não Nossa, meio bem rodado aqui Mas eu tô... Foi indo loucura, mano Não Vai, vai, vai Gol, gol Gol mais Uuuu 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 Tira uma grana pra esse monte aí, cara Tá jogando por vocês, hein Queria falar nada não, mas é verdade Nossa senhora Caraca Ó, 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 o Jhonny Uuuu Vai, 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 vai Uuuu Uuuu Não Não Eu quebrei alguém, velho Eu destruí alguém Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo lá Ih, mano Puta, eu preciso de... Tá fora a excelência Tá fora a excelência Não Defende, puta Ai, tá lá dentro Ai, caraca Boots Win Onde esse bote, rapaz Ó, eu armei toda a jogada pra ele lá Ai, ó lá E o lá, o Jhonny lá, viu É, mas... Caraca Deus, errei Não, não Quase Vamo lá, vamo lá Concentração aí, time Combatei uma excelência que é sucesso, mano Vai, Neymi Bom ou Neymi? Vai lá, vai lá, Jhon Ah, não, quase Vamo tentar cruzar Vamo tentar cruzar Ah, velho, os carros meus não pula, velho Os carros meus não tem perna Droga Ai, passou a bola por mim, que isso? Toma Uhul Vai o Jhonny Vai, Jhonny Vai, Jhonny Vai, Jhonny Pau Não Ah, velho Você ficou na minha frente, cara Eu ia passar lá, ó Olha lá Olha lá Olha que profissional Cara Olha lá, olha lá Pulei E tá no filómano Ser indencessário Uhul Uhul Peguei a bola, mano Ela ficou na porta, cara Vai, vai aí, ó Montar a bola Ai, cara Boa, excelência Boa, excelência Cruza, cruza, cruza Ó, cruzou, cruzou Não Vai lá, Cris Dá uma focazinha Alcançamento Vai, Jhonny Vai, chuta, Jhonny Não, velho Ah, goleada, sério, velho Calma 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 Olha isso Mais um, mais um Vai, mais um gol Vai lá, vai Nossa, mais um Eu tô aqui pra cá Traz pra cá Traz, cruza essa porra Caralho Vai, isso Boa, amor Vai, monta, vai, monta Dona, safado Eu preciso de alguém que tá cansado comigo, cara Vai, vai, vai Eu vou, eu vou Não, 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 não Ai Foi, 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 gol Foi, gol Boa Boa Mano, tá bom, roubou, velho Ó, cai no tempo, hein Olha lá, olha lá Monta, 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 monta usando, tá usando, tá usando, tá usando o controle Olha lá Roubou, olha lá Não tem o que falar, né, cara O cara tem que arrumar um choro Olha aí Olhe no lance, olhe no lance Vai, caraca Ah, não, velho Essa bola não sai daqui, velho Ih, tá acabando Vamos ganhar, vamos ganhar Vamos ganhar Agora, 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 agora Toma aí, cruzamento Cala, meu, calma Não quer sair daqui, velho Não, não, não Vai, vai, vai Vai, tira, tira Tira, tira Ah, não, velho Meu cara só pula Não faz nada Leva pra frente o Shudon se conseguir Vai, vai Ai, cara Vai, vai, vai Isso 30 segundos Mais um, vai, mais um Mais um Empata Empata Que droga No último segundo, empatou Aê, mano Pô, defudão Olha lá, soltou turbo, mano Nossa senhora, quase Olha onde vai parar o bote, cara Que é o Chris? Que loucura Tu viu? É a seca de bater O gol, olha lá Olha isso Me tiraram da jogada aqui Me tiraram da jogada, hein Não, não Não, não É Já tirei Já tirei uma lá O cara veio e cabeceou, mano Manda pra ele Fazer o gol Fazer o gol Vai não Puba Vai chuta nele Vai chuta nele Vai lá, vai Não, nossa Ah, droga Caralho E a bola sozinho, mano Bate no carro do Montavão Bate no carro do Montavão Já é Tá na área ainda, tá na área Deixa cair não, deixa cair não Ah